Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Tem previsão de mais chuva. Tem. Três Lagoas. Não vou dizer sofrendo, gente. Porque tem cidades que tá sofrendo bem coisas pior que a gente. Né? Tá sendo castigado. Tá ruim. Claro que tá. Tem bairros aí que a rua, pelo amor de Deus, virou um rio. Começa o TVC na rua com o vídeo da Alessandra, que estava na Santos Dumont. Olha a situação. Agora cuidado, hein, Alessandra. Dirigindo aí nessas ruas alagadas, hein? Você não sabe o que tá debaixo da água. Aí vai acontecer o que aconteceu lá na Vila Ara. A mulher caiu no buraco. Muito cuidado pra você que transita durante a chuva. Alagamento. A gente não sabe o que está se escondendo aí atrás da poça d'água. Esse vídeo foi gravado ontem à tarde. Consequência daquela chuva de segunda-feira. No domingo caiu um mundo de água. Agora vamos lá para o São Carlos. Estamos com o vídeo de São Carlos. Olha o São Carlos, gente. Pode encher a tela. Rua Saíde Abidi, lá do Parque São Carlos. Quem mandou pra nós aí foi a Maria Marques. Fala se é ou não é um rio. Pode falar aí. Pode comentar à vontade. É um rio. Se ela pega aquele ângulo de frente pra casa dela, que só tem o verde, e fala, gente, eu moro na beira do rio, eu iria acreditar. É que ela vai movimentando a câmera, então a gente percebe que é uma rua. Mas tem um ângulo ali que ela pega, ó, aquele ângulo ali, ó. Se ela voltar um pouco mais pra cá, a gente percebe que seria, poderia ser fácil, me falar, eu moro na beira do rio. Maria, Alessandra, obrigado por vocês terem participado. Saindo lá do Parque São Carlos, da Rua Saíde, nós vamos até, aí também é o São Carlos, não é não? Rua Irmãos Kamesh. Quem mandou pra nós isso aí foi o Jefferson Rancan. Conhece ele, Dona Marques? Conhece, né? Olha as imagens também. É no mesmo bairro, só que ruas diferentes. Pode encher a tela e pôr ver. Que situação. Outro rio. Tem dois rios aí no bairro. Lá na Saíde e aí na Irmãos Kamesh. Que situação, gente. Pô, Zé, você falou que não tá ruim, se tá... Pô, claro que tá, gente. Olha isso aí. Pode deixar a tela cheia. Mostrar pra eles aí a situação que os moradores têm que enfrentar a cada dia de chuva. Eu digo isso, a gente fala assim, olha, tá sendo castigado, é porque eu acompanho outros telejornais ou de outros lugares e a gente vê morro desmoronando, famílias ficando sem lar. Aqui, graças a Deus, isso não aconteceu ainda. Pelo amor de Deus, não deixa nem acontecer. as ruas estão alagadas, transtornos, mas ainda ninguém ficou destelhado, ninguém aí teve a casa perdida por conta das chuvas. depois disso aí... Obrigado, Mari. Ajudou, viu? Esplanada NOB. Quem mandou isso aí pra mim foi meu amigo João Batista. Já são as consequências da chuva, ó. A enxurrada com a força de um rio, é claro, leva a tudo. Olha o tamanho desse buraco que se formou aí na esplanada da NOB. Gigante, né? Saiu carregando tudo, gente. E a tendência é que cada vez que chove, né, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Esse vídeo, quem mandou pra gente foi o João, lá da NOB. Obrigado, João, também pela sua participação. Vocês estão vendo? Nós já estávamos lá no Santos Dumont, depois fomos ali pra Irmãos Kamesh, Saí de Abib, voltamos já aqui pra Esplanada, agora nós vamos lá pra Quinta da Lagoa. Quem mandou isso aí pra gente foi a Sônia Maria. Sônia Maria, desculpa. Essa aí é a rua Manuel Custódio, lá no Quinta da Lagoa. E de acordo com a Sônia Maria, o asfalto chegou bem pertinho da casa dela. Foi demarcada a rua dela. As árvores foram podadas para que o tão sonhado o asfalto, a pavimentação, chegasse, mas não chegou. E aí, ela sofre também em dia de chuva. Sônia Maria, obrigado por você estar participando com a gente aqui do TVC na Rua. Quinta da Lagoa. Certo? Estou anotando, né? Agora, nós vamos lá pra Avenida Jari Mercante. Consequências da chuva. Olha o mato alto aí. Quem controla o mato na chuva? Me fala? Ninguém. Não tem como. Força da natureza. Choveu, solo bom, mato velho chega a nascer com força. Mato nem precisa de solo bom. Bem lembrado, Ricardo. Ah, e as consequências? Inseto, animais peçonhentos, mosquito, tudo o que você imaginar. Nesse caso aqui, já pode ter certeza que o proprietário foi notificado por meio do edital, ele tem prazo pra podar esse matagal aí, limpar esse terreno. Caso contrário, multar. Certo? Gente, diante de todos esses problemas que vocês têm enfrentado, que nós temos enfrentado, porque eu também me coloco no meio também, tenho passado perrengue aí nessa chuva, nós encaminhamos os vídeos pra assessoria de imprensa da prefeitura, cobrando uma posição. E aí? Vai se fazer o quê? Segurar a chuva? Não podemos. Isso é impossível. Eles viram que foi assunto hoje lá na Câmara, o prefeito pediu paciência, que obras estão acontecendo. E por meio de nota, a prefeitura nos informou o seguinte, a chuva que tem atingido Três Lagoas nos últimos meses é atípica, tanto que em janeiro, conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, foram 153 milímetros de chuva e no final de semana, já agora em fevereiro, o pulvulhômetro registrou 77,5 milímetros, quase metade referente ao mês passado inteiro. Logo, é esperado que os problemas como enxurradas ocorram e por isso é necessário cuidado e compreensão da população. No entanto, há-se de se ressaltar que durante o ano de 2022, quase 26 quilômetros de drenagem de águas pulviais foram realizadas com recursos próprios ou por meio de financiamentos. Diversos bairros e localidades como Quinta da Lagoa, Jardim Novo Aeroporto, Morumbi, Avenida Jari Mercante, Orla da Segunda Lagoa, Interlagos, Vila Nova, Eldorado, São João, Jardim Imperial, Jardim Acácia, Oiti, Santa Terezinha, Vila Alegre, Vila Azuque, dentre outros, estão recebendo ou receberam obras de drenagem superficial ou profunda que colaboram com a redução do problema do acúmulo de água nessas regiões e adjacências. Além dessas outras duas grandes obras de drenagem, estão executadas no Jardim das Violetas, de um lado da cidade, e também no Paranapungá, que é no extremo da faixa urbana, sendo ambas atenderão tanto os bairros em si como os adjacentes. Tá certo, gente? É difícil, tá complicado, mas a natureza a gente não segura. Então, a gente pede aí compreensão de todos.